Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestop.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Salve galera do canal! Tá rolando um sorteio insano pra vocês de uma faca tala, um aquecimento de aço, em parceria com o Toxic, a Skyzão e a Blakestop. Para participar é simples e fácil, basta entrar no primeiro link da descrição e seguir os passos do Gleam. Boa sorte a todos! Mal a demora... Chegamos... Então, mano, hoje é o último dia do mês, o último dia de janeiro, que eu prometi que janeiro eu ia comer. Depois disso, porque eu estou ganhando gordura. Eita, mutado, velho. Pera aí. Tá. Nossa, mano. Sério mesmo, velho? Porra, mano. Vocês são mó pilantra, hein, gente? Não, 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 não. Não, não, não. Uma arma, mano, é agora, é a W, é a W, foda-se. Porra, velho, eu usei uma arma, velho, uma arma que não era, uma arma, mano, uma arma, velho, uma arma, velho, que não era da caixa, velho, uma arma, mano, uma arma de 10, velho, uma arma, mano, uma arma, uma arma, uma arma, velho, puxando, 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 uma arma, velho, porra, uma arma, olha a trincheira, olha a trincheira, deixa eu, vou, cala a boca, a boca já me zicou, filha da puta. É, o cara que tava perguntando na GC dos Wackshot, era esse aqui, era um Wackshot assim? Ah, sério, o único jogador, mano, correto da Kinguin é o Maus, que é o único que tá usando o Kinguin Rei, mano, o Pinguin Rei. Único, único. Gaules, Swag ainda é da Miberry? Não. Cara, onde foi essa granada, irmão? Por que que você tirou o cameraman? Porra, maior momento bom do cara, mano. A gente te ignora, como toda a gente te ignora, a jogar CS, porque senão tu já sabias o que era. O que é que queres que eu te diga? Queres que eu fique calado? Então vais jogar com outro gajo, pá. Mas o que é que estás a falar para um gajo que está-te a tentar explicar, caralho? Tu não percebes isso, pá? Estás a falar para um gajo que tem anos de CS, quem te terá a ti? Também tenho, caralho. Qual é a cena? Então pede desculpa! Foda-se, vai-te comungar, ao caralho. Toma uma puta de um coiso! Mas smoke mini-pit é preciso, pá! Não entendes essa merda, pá! Não consegues jogar sem smoke do mini-pit! Queres smokear tudo logo, eu smoke do mini-pit! Foda-se, meu! Foda-se, meu! Mano, digito, véi! Eu NUCA MAIS JOGO ESSA PUTETA! Na moral, digito essa porra, véi! Vai tomar no cu, digito, véi! Nunca mais joga essa porceta, véi! Não dá para jogar, não, véi! Eu não consigo, eu estou te chutar! Vai pro duto! É um branco! É um branco! Era pro duto, rapaz! Era pro duto, rapaz! Ah, mano! Olha esse barco! Vai tomar, meu! Despluga e pluga de volta, véi! Foi! Despluga e pluga de volta no PC, mano! Tem alguma coisa... Despluga e pluga de volta no PC! Tem alguma coisa fazendo... Despluga, despluga! Despluga do PC, réu! Despluga o microfone do PC! O pininho! Pra tirar a tomada! Não é tomada, réu! É o pininho! É o plug, véi! Tá! Nada, lá! Microfone, activa! Vem, 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 vem! Entrar, vai, entra! Tô, costas, tô, costas! Tô, costas! Tô, costas! Tô, não vê! Lá, não! Passou! Passou um! Passou um! Sei lá, uma coisa! Ok! Eita! Eita porra! Só pra você ver! Nossa! Nós vamos deixar a peteca cair, não é mesmo? O Saulo... O Saulo tá gigante, hein! Saulo! Esse Saulo, ele já fazia live em outro lugar ou que que é? Já fazia no YouTube! Ah, no YouTube! Ele é gigante no YouTube? Ele... Mais ou menos! Ele faz esse negócio de abrir no caixas, caralho! Você fez, tá ligado? Sete apostas! Pode crer! Ah, já tem um público legal! Ah! 123 mil! Opa! A galera tá no hype que ele tá na stream, na Twitch direto também, né? Mas legal! Quanto mais gente... Quanto mais gente fazendo coisa legal na... Ele abriu 50 caixas de luva no CS GONET! 50 caixas de luva? Daquela de 200 e poucos dólares? Sim! Sim! Como assim, mano? Ele foi abrindo 10, 10, 5, 10, 10... Até... 10 por vez? É, ele abriu 10, 5... Tem mais 2B aqui, né? Vai cair um álcool! Opa! Que isso, velho! Pode clipar, rapaziada! Pode clipar! Roubar cambista pode? Pode, velho! Pode! Ninguém fica bravo! Marca um encontro! Pede pro cara te encontrar presencialmente! Mano! Espanca o... Não sei se... Mano! Espanca o cara e pega o ingresso! Aí pode! Que pariu, cara! Puta que pariu, cara! Puta que pariu! Eu morri 7 vezes sem atirar em ninguém, mano! Que estresse, cara! Caramba, maluco! Não é possível, cara! Que eu só morro assim, velho! Caraca, né? Porra, não tinha uma arma! Eu tô inconformado, velho! Eu vou de novo, baleiro! Eu tô inconformado! 7 vezes que eu notifico! Tá na NAC, mano! O nego não vê, velho! Não fala! Eu não vi que ele tava dando a smoke, não! Caraca! Eu não vi que ele tava dando a smoke! Deploying flashbang! O que vai ter feito glube glube em mim é a mesma coisa de aloçar... Mano, a saída do colégio é foda, hein, mano! Beijando meu pau! Cês tão, mano... Cês saem do colégio como, hein, velho? Caramba, mano! Punhetinha de cabeça pra baixo pra tomar leite... Eu vou chorar, mano! Pega uma garagem! Mais uma garagem! Mais uma garagem! Resto do B! Porri, mano! 2B, mano! Ah, vai que tomando! Ah, melhor nenhum! Morri! Boa! Uh! Uh! Nutrim, no negativão, velho! Meu KD vai lá pra baixo! Que aí! Cê vai cair lá pra baixo do 18 agora! Mano, é só dica monstra, velho! Mano, é só dica monstra, tio! O nome do quadro vai ser Casos do Scarlet! Também é uma boa! Casos do Scarletão! Casos do Scarletão! Tipo, eu sou de Pernambuco e me chamam de baiano toda vez que eu já sei! Já tô acostumado! Então é, mano! Se acostuma com o bagulho e isso, tipo, vira um algo... Cara, nunca vai te afetar, tá ligado? Nossa! Que outra! Eita! Lá é o gol! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! Climpa! Climpa isso! O cara matou 4 bonecos de Eagle no pistol! Tá de brincadeira, meu filho? Ainda bem que eu vivi pra ver isso! Tchau! 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 Tchau!